Hoje meu tema é o Mickey com Glitter e eu fiquei super feliz com esse tema porque eu amo maquiagem com glitter, assim, sou apaixonada por coisas que brilham então eu procurei fazer uma maquiagem pra noite, bem... pra poder abusar desse glitter, abusar de cores fortes e eu espero muito que vocês gostem, então vou começar, eu já preparei a minha pele eu usei uma base, um pó, usei um corretivo líquido, um pouquinho de pó anti-brilho pra dar uma matificada no rosto então eu vou começar com um lápis preto assim, ele é bem brilhosinho e eu vou fazer uma linha aqui, em direção aqui a minha linha dos cílios inferiores essa linha que terminou ele aqui, eu vou puxando ela aqui pra cima e eu vou fazendo um delineado meio bagunçadinho de qualquer jeitinho, assim e aí eu vou puxando, aproveitando, já vou puxando essa linha aqui pra baixo nos cílios inferiores não precisa ficar muito preto, só pra fazer uma base mesmo porque eu vou passar uma sombra preta então eu vou pegar um pincelzinho chanfrado assim e vou aplicar essa sombra preta aqui, que é uma sombra bem cintilante e vou aplicar por cima dessa base aqui com o lápis e eu vou aplicando aqui e vou puxando já ela aqui um pouquinho pra dentro desculpem o barulho, porque fim de tarde, assim minha rua é muito barulhenta, então me desculpem qualquer barulho aí e já vou poder ir puxando esse preto aqui pra baixo fazendo a mesma coisa que eu fiz com o lápis só que aí já vou esfumando deixando ele mais grossinho agora, eu vou pegar um pincelzinho assim ele é bem fininho e redondinho e eu vou pegar a sombra preta aquela mesma que eu passei aqui no canto e vou passar entre o côncavo e entre minha pavada móvel bem nessa linhazinha, na dobra do olho e eu vou passando aqui, aplicando do canto externo e puxando pro canto interno prontinho agora eu vou pegar um pincelzinho fofinho assim ele é de esfumar e vou pegar essa sombra aqui essa cor cobre é um marrom bem bem puxado pro cobre e vou aplicar nas bordas esse preto e já vou misturando essas duas cores e esfumando automaticamente tenta um pouquinho de paciência porque a sombra preta é um pouquinho complicada de esfumar mas não é nada muito difícil não deixar essas duas sombras bem misturadinhas e também vou esfumar um pouquinho aqui essa bordinha pra não ficar uma coisa muito reta que é muito muito certinha eu gosto de olho mais esfumado então só pra dar uma esfumagem bem pouco aqui e eu vou voltar com aquele pincelzinho pequeno com preto e vou só aplicar mais um pouquinho aqui pra ficar pra esse canto de cerno ficar um pouquinho mais escuro se quando você esfumar for ficando claro vai aplicando mais um pouquinho até ficar com a mesma tonalidade nos dois olhos aí você escurece assim do seu gosto se você quiser mais escuro ou mais claro aí vai de cada um mas hoje eu quero um pouquinho mais escuro e também vou aplicar esse marrom bem aqui no finalzinho desse desse preto que eu passei aqui só até aqui vou aplicar só na bordinha também e dar uma esfumadinha aqui pronto agora eu vou pra minha parte preferida que é passar o glitter né que é o que dá o destaque nesse olho é o glitter realmente então eu vou pegar um fixador de sombras vou passar um pouquinho assim no dedo e vou aplicar aqui dando umas batidinhas no local onde não tem sombra não vou passar em cima do preto vou passar só onde eu não apliquei nenhuma sombra e vou pegar o glitter com uma esponjinha assim eu vou pegar esse glitter aqui que ele tem um fundinho dourado e vou colocar a esponjinha bem nesse buraquinho do glitter de onde sai o glitter e vou virar e aí vai sair o glitter eu vou aplicando bastante e não esfregue e passa dá batidinha assim ó porque se você esfregar tem perigo de o glitter cair muito aqui embaixo e também não ficar muito pigmentado então eu quero esse glitter bem amostro mesmo bem pigmentado então eu vou aplicando bastante e até encontrar com esse preto aqui eu vou dar uma batidinha bem de leve aqui pra não ficar um finalzinho aqui muito muito marcado bem de levinho só pra dar uma misturadinha vou até retocar um pouquinho o outro lado pronto agora eu vou fazer a mesma coisa embaixo só que agora eu vou pegar o pincelzinho chanfrado vou passar o fixador nele assim e vou aplicar aqui embaixo e com o pincelzinho mesmo chanfrado vou pegar o glitter e aplicar por cima e eu vou dar aquele pincelzinho redondinho e vou só espalhar um pouquinho aqui esse glitter no côncavo pra ele ficar bem pra ele não ficar marcado pronto agora eu só vou pegar um lápis preto e eu não vou passar o delineador eu vou delinear com o lápis porque como essa maquiagem já o destaque dela é o glitter eu não vou dar muito muita ênfase pro pro lápis pro delineado então eu vou pegar um lápis preto mesmo que fica um pouquinho mais claro pega um lápis que seja bem pigmentado porque senão pode até tirar a sua sombra em vez de delinear e até mais fácil pra quem não sabe delinear com o delineador líquido é bem mais fácil delinear com o lápis e pronto agora eu só vou passar o rímel antes eu vou limpar aqui embaixo eu já tinha deixado um pouquinho de pó acumulado aqui nessa área do rosto então eu vou pegar só um pincelzão assim fofo e vou tirar assim esse excesso de glitter que caiu se não sair passa o corretivo que sai e agora eu vou passar o Curvex que gente é a coisa mais maravilhosa que já inventaram né dá muita diferença nos cílios e eu não vou aplicar cílios postiços pra mostrar também que um olho pode ficar bonito sem os cílios postiços não é uma regra assim minha maquiagem só vai ficar bonita se eu colocar cílios postiços não tem nada a ver é só você passar bastante o Curvex assim aplica muito vira bastante seus cílios e passa muito rímel passando bastante rímel ele fica bonito sim não é necessário o Curvex ou não é necessário o cílios postiços vou aplicar uma máscara de cílios preta e vou passar bastante assim muito mesmo várias camadas então você usa a bolsa do rímel porque realmente dá a diferença um cílios grande com uma maquiagem mais chamativa fica muito mais bonito mergulha no rímel porque é sucesso e gente eu esqueci de uma coisa olha só tô ficando louca é iluminar a sobrancelha é eu vou pegar essa sombra aqui no meio desse trio com aquele mesmo pincelzinho de fofinho e vou só passar aqui na sobrancelha e no cantinho interno aqui me desculpem eu tô muito esquecida esses dias na verdade eu sou esquecida e pronto terminei de aplicar o rímel nos dois olhos e vamos pro rosto terminar de preparar a pele passar contorno blush e boca eu vou fazer um contorno com um pó mais escuro que a minha pele eu vou usar esse pó aqui que ele é bem mais escurinho mas ele fica bom e eu vou aplicar bem aqui abaixo da maçã do rosto nesse osso aqui com um pincelzinho pequenininho de blush e vou espalhar isso aqui e eu vou passar um pouquinho de blush eu vou passar pouco eu não gosto muito, muito de blush assim não sou muito fã de blush mas eu vou passar um pouco vou passar esse rosinha aqui que é um blush solto opaco e eu vou passar um pouquinho da maçã no rosto e puxando aqui nessa direção agora eu vou pegar um iluminador vou passar só um pouquinho assim com o dedo mesmo dar uma limpadinha e vou pegar esse iluminador aqui e vou aplicar aqui no centro do meu nariz assim nessa linha aqui dar uma afinada no nariz e um pouquinho aqui nessa região aqui acima da maçã do rosto acho que dá uma iluminada no rosto assim fica bem bonito principalmente com maquiagem que é pra noite acho que fica lindo e vou pro batom ó eu pensei em passar um batom nude só que eu quase não encaixo o batom da minha cor da cor assim que eu quero que minha boca fique bem apagada e eu praticamente quase não encaixo com essa maquiagem também ficaria bonito batom coral rosa até vermelho assim batom forte também ficaria bonito mas eu quero um batom bem apagado então o que que eu vou fazer eu vou pegar um corretivo com o dedo vou pegar esse aqui e vou passar na boca tem que ser um corretivo bem cremosinho porque senão ele fica craquelado na boca e não fica bonito e eu vou passar com o dedo mesmo e gente não tem nenhum problema é até uma solução pra quem não tem batom nude tem um corretivo que fica um pouquinho mais escuro que a sua pele ou que fica um pouquinho rosado mas tem que ser um corretivo bem cremoso como eu disse usa como batom não tem problema não dá super certo pelo menos comigo sempre dá e agora eu vou pegar um brilho labial esse marronzinho aqui que é lindo ele é um pouquinho puxado pro marrom e tem uns glitters uns glitters dourado e vou passar aqui por cima passar pouco passar pouco se passar muito fica muito melecado e dar mais uma espalhadinha com o dedo pra misturar outra coisa que eu esqueci foi o lápis gente eu tô esquecendo de tudo hoje é passar um lápis preto na linha d'água e pronto então é isso ficou assim eu espero muito que vocês tenham gostado e obrigado por vocês votarem em mim na última fase e se você gostou vote um beijo e tchau